E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Patrux, invadindo o Craft Studios mais uma vez. Bem-vindos a mais uma invadida... Por que que o mundo tá... Mundo? Ei, 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 mundo, volta ali. Pra cá, pra cá o mundo tá de boa. Estou invadindo o Craft Studios mais uma vez, como vocês sabem, o Adriano está um pouco afastado, o Mauro está cuidando de tudo. E enquanto isso ele me convidou aqui, porque todo mundo sabe que eu sou a parte mais legal desse canal, para brincar um pouco, para fazer vídeos divertidos. Mas o que que tá fazendo barulho aí? O que que é o senhor? O que que tá fazendo barulho dessa brincadeira aqui? Eu não estou gostando nem um pouco, tá? Bom, de qualquer jeito, hoje eu vou invadir o Craft Studios mais uma vez, vamos jogar mais um minigame. E o minigame que eu decidi dessa vez que vamos jogar é Block Hunt, que serve... Que é o... Pra aqueles que não conhecem, Block Hunt é um joguinho onde você se disfarça como um bloco... E o meu Minecraft cracha. Por quê? Ah, tudo bem, voltamos aqui pela terceira vez, já crachou duas vezes. Eu tenho com a sensação que o meu shader estava bugando, então eu tirei o shader, vamos ver o que acontece. Beleza, agora começou, o que que eu sou... Ah, tá, eu sou um bloco, eu tenho que me disfarçar de bloco. Meu Deus, o jogo já vai começar? Ih, vou ter que me disfarçar, felizmente, eu preciso do F5. Beleza, eu vou ficar escondido aqui, ninguém vai perceber que eu sou este bloco. O jogo já começou, eu já entrei aqui frenético, eu não sei nem o que tá acontecendo. Ah, não, tem um vaso perto de mim. E um bloco de dinamite. E aí? Pronto, liberaram os caçadores. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, é, eu posso provocar, né, eu ganho pontos. Tacar logo uns fogos de artifício. Ah, eu não posso usar ainda, faz work, tudo bem. Miei, já deu um miado. Ai meu Deus, tem um caçador aqui, eu não devia ter miado. Ele achou que era o vazinho. Ah, que... Ah! Como assim? Eu não tava... Ah, eu não... Eu não, eu vou fugir. Ai meu Deus. Ah, tá, eu virei um caçador. Foi uma péssima ideia essa. Foi, tipo, uma péssima ideia. Por que eu tô no F5 ainda? Deixa eu tirar. Ai meu Deus, pronto. Tudo bem, vamos lá. Hum, vamos lá caçar. Tô ouvindo aqui, hein. Fogos de artifício. Hum. 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 Não, não era nenhum desses. Não. 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 Ah, vamos lá. Eu tô ouvindo os fogos de artifício. Só não sei quem é. Quem será? Esse vaso aqui. Esse vaso. Esse vaso. Vaso suspeitos. Eita. Isso é um dash? Ah, eu não sabia disso. Hum. Hum. Faz tempo que eu não jogo isso. Tudo bem. Eu não vejo ninguém. Cadê as pessoas? Eu estou... Quantos objetos ainda tem? Oito objetos ainda pra encontrar. Vamos lá. Pra onde eles podem estar? Eita. Bom, eu vou pra aquela direção, não é mesmo? Ai. Tô beidando. Não, é uma boa. E aí, gente? Suspeitas? Tá, isso aqui é uma ovelha. Ovelha não ia. Eita. Por que que tem uma dinamite ali? Isso é coisa de objeto, né? Não? Não? Nossa, acho que você não pode virar uma ovelha. Pode? Não tenho certeza. Ai, barulho chato. Vamos lá. Vamos lá, gente. Dá uma miadinha aí. Eu quero descobrir onde vocês estão. Ó, uma flecha veio nessa direção. Tá, tem alguma coisa ali em cima que é um objeto. Tudo bem. Vocês estão vendo, né? Porque a flecha tá vindo dali. Então, provavelmente, temos um impostor aqui escondido. Vamos sair batendo em tudo. Uma hora eu acerto alguma coisa. Beleza, beleza, beleza. Ok. Grama? Não, a grama não. Ah, pode estar aqui. Hã, 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 hã. Hã, 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 hã. Será? Eles não esperam que eu esteja aqui. É só observar tudo muito bem. Ali, tô vendo um bloco ali. Ah, não. Ali é dinamite sendo explodida. Procura coisa se mexendo. Coisa se mexendo. Coisa se mexendo. Opa, tem um troço subindo ali, hein. Eu acho que eu vi um troço subindo. Ali, ó. Não, mas aquilo é dinamite também, eu acho. Complicado, Patrick. Você não tá fazendo nada nisso daqui. Você tem que ser um pouco mais útil. Você tá apenas atrapalhando as pessoas. Você não tá sendo muito útil. Aqui, ó. Eu vi ali, eu acho que é um negócio azul. Será? Que um bloco azul desses é um objeto? Será? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Será que você pode virar um bloco azul? Não sei. Opa. Eita. Eita. Ah, o mundo tá se reconstruindo. Então foi isso que eu vi se mexer. Cara, tem um cara sobrando. Ele tá muito bem escondido. Será que ele é uma pilha de dinamite? Não. Complicado. Esse cara se escondeu muito bem, hein. Porque a gente não tá descobrindo onde ele tá. Opa. Não, tá. Ouvi alguma coisa. São pessoas pulando aqui, né. Ok. E aqui nessa casinha? Será que ele tá aqui dentro? Não. Ah, aqui você compra kits. Que eu não tenho. Então vamos ver. Caraca, onde esse cara pode estar? Será que ele é essa aboba? Não fui eu, né. Óbvio, não fui eu. Obviamente eu não fiquei em lugar nenhum. Por quê? Porque eu sou horrível. Mas a gente vai tentar mais uma vez. Então bora lá pra mais uma partida. Beleza. Quatro segundos aqui pra começar. Vamos pra mais uma partida aqui. Dessa vez eu vou me esconder tão bem que nem minha mãe vai me encontrar. Esse é o meu objetivo. O que que eu posso me esconder? Cara, aqui não tem muita coisa não, hein. Eu posso virar uma flor? Não posso virar uma flor. Ah, eu posso? Sim. Não, eu virei uma bigorna. Meu Deus, eu não quero ser uma bigorna. Eu sou uma melancia. Melancia. Isso. Pronto. Sou uma melancia. Isso aqui tá muito na cara que eu não sou uma melancia. Pronto. Agora sim. Sou aquela melancia que você respeita. Vamos lá. Eu ainda não posso miar. Aquela bigorna saltitando ali perto da gente. Eu posso bater? Posso bater. Já tá aqui um fogo de artifício porque eu sou louco, entendeu? Eu quero que os caras me encontrem. Já vou minhar também. Tem que ter ninguém aqui perto, gente. Tem que provocar enquanto isso, né? Porque os caras não tá aqui perto mesmo. Vamos lá. Já toca outro. Aí, ó. Já joga outro porque eu quero pontos. Eu quero pontos. É tudo isso que eu quero. Pontos. Nada pra cá. Nada pra cá. Mia e taca fogos. Fogos ainda não. Vamos lá. Vamos lá. Tô vendo Hunter. Não tô vendo Hunter. Tamo tranquilo por enquanto. Segurinho a gente tá. Ih, parece que travou aqui. O que aconteceu? Ué? Ah. Eita. Nossa, o jogo largou muito. Eita, tá largando muito. Tá largando muito. Não sei o que tá acontecendo. Não sei o que tá acontecendo. Ó, os caçadores estão ali ocupados. Será que eu acertei ele? Acho que não. Acho que ele vai me descobrir. Ai, meu Deus. Não dá pra fazer isso aqui, né? Vamos. Opa. Deixa ele correr atrás daquela galinha. Aí a gente vai. Opa, não acertei. Não acertei. Beleza, o cara saiu de perto. Ok. Vamos lá. Opa, soltei o miadinho ali. O cara nem percebeu. Não, não vai dar certo isso. A gente lagou um pouquinho? Lagou. Porém, de boa. Já mia de novo aqui. Vamos provocar. Cadê? Eu vou ganhar. Fica tranquilo que eu vou ganhar. Dessa vez eu te asseguro. Ó, tem um vaso correndo ali. Provavelmente tem alguém perto dele. Hum. Atacar meu último fogo de artifício. Eu acho. Eu não tenho mais? Tenho. Beleza. Não tenho mais fogos de artifício. Mas eu posso miar. Ai, meu Deus. Eu miei e o cara tá vindo. Eu miei e o cara tá vindo. Deixa o cara... Isso. Vai embora. Isso mesmo. E embora. É isso que eu quero que você faça. E aí, galera. O que eu faço agora? Hum... Ó, ele vai aparecer no teto. Opa. Tamo ali no teto. Ó, tá vendo? Não olha pra cá. E aí? Será que eu acertei? Não. Ai, meu Deus. Ele tá vindo na minha direção. Ai, meu Deus. 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 Bate nele. Troca x1 louco aqui. Ai, meu Deus. Help me. Help me. Ah. Help me. Socorro. Ah. Ainda a minha aqui. Ah. Ah. Não deu certo. Eu não desisti. Isso é uma boa luta. Pelo menos eu posso me orgulhar disso. Tudo bem. Tem o vazinho que tava aqui perto. Vamos ver se ele ainda tá aqui. Opa. Eba. Não perrei. É bom. Beleza. Ah, que droga. Eu achei que eu ia ficar bem. Parece que aquela primeira flash que eu joguei me entregou. O que não foi muito legal. Não é mesmo? Ah. Se eu descobrir onde eu tava, eu sei onde tem um cara. Só preciso lembrar onde eu tava, não é mesmo? Eu era uma melancia ali perto. Ah. Esse vaso aqui, eu acho. Não? Não. É esse vaso aqui? Não? Não? Ok. Esse vaso aqui. Também não. Não. Nenhum desses vasos. Vamos lá, 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 vamos lá. Eu era aquelas... Eu tava aqui perto, não tava? Eu acho que tava. Não tenho certeza. Talvez eu esteja. Talvez eu esteja ficando louco. Acontece, não é mesmo? Não. Não tava aqui perto. Não foi aqui que eu me escondi. Hum. Foi ali? Ah, ali umas melancias. Então o vasinho tá por aqui, ó. Que eu vi o cara correndo. A gente sai batendo em tudo aqui. Porque alguma coisa aqui tem que ser aquele cara. Será que ele se escondeu pra cá? Ah, o problema é que ele pode ser qualquer coisa. E ao mesmo tempo ele não pode ser qualquer coisa. Então eu não sei. Ai, eu fiquei preso. Oi? Beleza? Oi, tudo bem? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hum, tem quatro caras se escondendo ainda. Eu vou apostar nessa ilha aqui. Ninguém veio pra cá. Será que essa caveira aqui? Não. Nada, nada. Opa, tá. Aqui são pessoas. Opa. Tem umas cabeças aqui. O que tá acontecendo aqui? É uma forca? Acho que é uma forca. Então, não sei. Nada aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos sair daqui porque nada a gente conseguiu aqui. Não tivemos sucesso. Não tivemos êxito. Nesta missão. Talvez tenha aqui nesse armazém. Acho suspeito. Vamos lá. Muitos vasos aqui. Tá bem suspeito isso. Bem suspeito esses vasos. Suspeito esses vasos aqui. Bem suspeito. Esses vasos estão suspeitaços. Será? Não, nada. Nada. Por enquanto, parece que não acertamos de novo. Não é mesmo? Mas a gente vai encontrar. Tem dois. Será que a gente consegue? É isso que eu te pergunto. Será que a gente consegue? Provavelmente não. Essas melancias estão suspeitas? Óbvio que não. Não dá para ser flor, né? Não sei, cara. Onde será que eles estão? Subir as escadas aqui. Nada aqui. Vou sair combando essas melancias. Será que eu acho alguma coisa? Não, também não. Não achei. Opa. Isso aqui está se regenerando. Ok. Melancias. Melancias suspeitas. Não? Nada disso. Ih, ganhamos. Espera. Não. A gente perdeu. Os caras que se esconderam ganharam. Meu Deus. Eu não vi isso. Nossa. Que porcaria. Eu podia ter ganhado. Se eu não tivesse tacado aquela flecha, provavelmente eu teria ganhado, pessoal. Bom, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha curta aparição aqui na Craft Studios. Eu estou tentando andar, mas é muito difícil andar assim. Eu não tenho coordenação para isso. Bom, de qualquer jeito... Ah, tire essas coisas da tela. De qualquer jeito. Espero que vocês entendam. O mal e o Adriano estão passando por uns probleminhas aí. Eles vão voltar ao normal com tudo em cima. Tudo funcionando perfeitamente. Então, já sabe. Se inscreve aqui no canal da Craft Studios para que quando eles voltem você fique por dentro de todas as novidades. Se você não me conhece, se você não conhece o meu canal, eu vou deixar aí embaixo para você se estar convidado a conhecer. E é isso. Lembre-se de apoiar o canal aqui. Eles postam vídeo todo dia, meio-dia e às seis horas. Então, deixa um gostei nesse vídeo. Deixa um gostei em todos os vídeos da Craft Studios que você assistir. E lembre-se de ativar o sininho, as notificações e todas essas coisas. Eu vou deixar a minha outra aqui no final, que ela é bem legal. E eu espero ver vocês em breve. E, sabe o que mais? Falou! Vou pular. Uh! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma